Que o Brasil é uma máquina de cascudo todo mundo sabe, e que o Brasil é uma máquina de fazer ótimos lutadores, grandes atletas tanto no futebol quanto no MMA, no vôlei, isso todo mundo sabe, só que cara, o Brasil mano, sempre tem uma geração nova muito foda esperando, e o Caio Borralho é um dos caras que eu acredito que um dia ainda vai trazer o cinturão do UFC pro Brasil. Pra quem não sabe, o Caio Borralho é considerado o nerd das lutas, ele tem 30 anos, já lutou no Contender Series, já lutou no The Natural, e cara, esse moleque é muito monstro mano, ele vai fazer o UFC aqui em São Paulo junto com o Maradinho, que é outro cara que eu vou fazer um vídeo sobre ele, e cara, esse moleque é muito, mano, ele é muito acima da média, tá ligado, muito, mas muito acima da média mesmo, se você assistir as lutas deles, você vai ver as lutas dele, deles. Se você assistir a luta dele, você vai perceber que ele é um cara acima da média, ele assim, sabe finalizar muito bem, tem uma trocação muito boa, e cara, ele é muito inteligente, ele não é aquele lutador afobado, ele é um cara mano, muito suave. Tipo, você vê que é um lutador que luta, tipo, como se fala né, o que luta muito alto, eu tenho certeza cara, de verdade, que não vai demorar muito pra esse moleque trazer um cinturão pro Brasil no UFC. Cara, eu realmente torço pra que ele consiga fazer isso, eu já falei pra vocês né mano, que eu, eu, de qualquer pessoa que eu ver assistindo, qualquer pessoa que ver, qualquer brasileiro que eu ver lutando, jogando bola, competindo, eu sempre vou torcer pro brasileiro. É, o Caio Borralho, ele já foi professor de química, e cara, o cara é muito acima da média cara, ele tá invicto, é, na sua carreira no UFC. E cara, de verdade, se tem um cara que realmente pode trazer o cinturão pro Brasil, esse cara, ele se chama Caio Borralho, o cinturão do UFC, provavelmente ele vai conseguir buscar, e vai ser mais um da lista de campeões que o Brasil já, já fez. E cara, mano, eu fico impressionado rapaziada, mano, como é que o Brasil consegue, tipo assim mano, muitas vezes até sem incentivo, nossa, tantos atletas fantásticos, sabe, isso que eu fico impressionado. Por exemplo, o Caio Borralho, é tipo assim mano, ele, ele, tem ele, tem o Bruno Bonfim, tem o Malhadinho, cara, tem um monte, sabe o que é o mais impressionante? Que no Brasil, você não tem incentivo pra lutar, todos os lutadores falam que é difícil lutar no Brasil, recebe pouco, fica todo quebrado, não é igual nos Estados Unidos, que às vezes você consegue uma bolsa, tem uma vida mais estável, igual é na Europa, cara, no Brasil é ao contrário, tá ligado? Mal tem incentivo, é, recebe mal, e mesmo assim mano, a gente vive forjando campeões, e cara, esse moleque mano, anotem, é, Caio Borralho, será um grande, um dos grandes lutadores que o Brasil já produziu mano, eu tenho certeza disso, eu ponho muita fé nesse moleque, e cara, se você não conhece ele, coisa que eu acho difícil, vai conhecer que esse moleque é monstro. No estro.